E aí galerinha, pessoal, hoje é feriadão, hoje é sexta-feira, tá? Nem sei que feriado que é hoje, mas é um feriado Vamos falar um pouquinho sobre vendas no feriado, galera Muita gente fala, ah, feriado não vou abrir, você pode sair mesmo aí nas lojas aí da sua cidade Pode ver que tem ninguém aberto, ninguém abre feriado, ninguém abre no domingo Sábado normalmente é só até uma hora da tarde, mas eu vou mostrar um negócio pra vocês Não sei nem se eu vou conseguir pegar tudo isso daqui, porque não vai dar, não vou conseguir pegar tudo Vou pegar o que der aqui, ó, ainda tem mais ali, senão vai cair no chão Tá vendo isso aqui, ó, sem brameira de tequinha aqui, ó Galera, isso daqui é tudo que vendeu agora na parte da manhã, tá? Isso daí é tudo que vendeu agora na parte da manhã Ali, deu mais ou menos hoje, agora é uma e meia Eu sei que eu tinha contado até meio dia Meio dia eu tinha contado, deu duas horas de loja aberta, dez Onze, doze, duas horas de loja aberta Já tinha dado mais dois mil reais Isso num feriado, vamos ver que feriado que é hoje Isso num feriado de sexta-feira Hoje, mesmo não sabendo, ó, sexta-feira, feriado Vamos ver do que que é Hum... Agora não... Quinze de novembro, Proclamação da República É isso aí, galera Feriadão, a gente vendeu dois mil reais em duas horas de loja aberta Agora tem muita gente que fala, ah, mas vale a pena abrir? Não vale? Aí fica a critério, tá? Depende também muito do qual que é o seu público, qual que é o seu produto Eu tô falando do jeans, tá? Na minha opinião, do jeans, porque assim, hoje é o dia que todo mundo tá de folga Tá? Todo mundo tá de folga Então o que a pessoa vai fazer? Vai vir na loja comprar uma roupa jeans Pra tá usando na sábado também, a turma meio que tá de folga Domingo, segunda-feira Pra usar na segunda-feira Vendi bastante caldo pra trabalho Vendi bastante peças também pra revenda Hoje veio bastante gente de revendedor que veio comprar A turma já, ó, vou comprar hoje Feriadão, vou aproveitar É isso que acontece, ó, feriadão, não vou abrir a loja Vou deixar a loja fechada A pessoa vem e compra a mercadoria Tá certo? Não tá? Depende dela Eu, todo feriado Domingo Sábado Que eu abro Sempre vende bem Um ou outro Tem algum detalhe Que não vende Um dia ou outro Tá? Não é todos É bem raramente Tem algum feriado Ou alguma coisa que não venda O jeans Todo mundo compra, galera Calça masculina Todo mundo compra Calça feminina Todo mundo vai comprando Bermuda masculina Ó, hoje Pra vocês terem uma noção Pra vocês terem uma noção Do que que saiu hoje Aqui na loja de jeans Calça pra trabalho Saiu calça pra trabalho Saiu wide leg Calça feminina Wide leg Da sawari Lembra que eu falo pra vocês Calça da sawari Ela é mais cara E quando vende Já vale o dia inteiro Então Hoje Saiu wide leg Acho que saiu duas Calça flare Sawari também Saiu uma Levanta bumbum Saiu Duas Então Tá saindo Bastante coisa Tá? Tá saindo bastante coisa variada Às vezes durante a semana A turma só vem Compra uma pecinha pra trabalho E pronto Mas hoje Tá saindo bastante coisa variada Você entendeu? Então vale a pena Sim, tá aberto Porque o marido Vem ver uma calça Pra trabalhar Aí a esposa Tá aqui Tá moscando Vai fazer o que? Comprar uma calça Ah, vou dar uma olhadinha Numa Se tem aquela wide leg Se tem aquela calça flare Se tem aquela calça Mondins Então você acaba Vendendo mais Por causa disso Agora uma outra Um outro ponto Também interessante É que você tem Que ter bastante validade Tá? Hoje eu acho Que eu só perdi Uma venda Porque as calças Wide leg Começaram a sair Bastante cedo Na mesma numeração Saiu muito 48 Tá? Saindo muito A calça 48 Chegou uma moça Que veio ver A calça 48 Também wide leg Não tinha Tinha uma Mas ela não gostou Do modelo Então acho que Essa foi a única Venda que eu perdi E dá dói de perder Porque uma wide leg Vendida pessoal É na faixa de 190 reais Vamos arredondar 200 reais Dependendo se parcelar O lucro É na faixa de 120 130 Por calça Vendida Então assim Perdi 130 reais Porque eu não tinha Acontece Acontece Normal Não tem o que fazer Isso daí Às vezes acaba Acontecendo Ah vou pôr mais estoque Vou pôr mais peso Vale a pena Vale a pena Mas Depende também Depende Depende Você tem que comprar certo Porque assim Que nem eu falei É épocas É épocas que vão saindo O que mais tá saindo Na loja hoje Calça masculina Calça masculina Pra trabalho Tá saindo pra caramba Hoje tá saindo Um pouco menos Por quê? Porque hoje é feriado Então a mulher veio Quis comprar uma calça Pra sair Então saiu bastante Calça pra sair Mas as calças masculinas Durante semana De segunda a sexta Nossa É uma das peças Que mais saem Aqui na loja Se não É que mais sai Porque todo mundo Precisa de calça Pra trabalhar Hoje Sorocaba Sorocaba tem quantos Habitantes hoje? Vamos dar uma olhada aqui Habitantes Sorocaba Aqui ó 723 mil São quase um milhão De habitantes Chuto dizer que 60, 70% Deles trabalham Na indústria Tá? Chuto dizer 70% Dos trabalhadores De Sorocaba Trabalham em indústria Aí quando você trabalha Numa indústria O que acontece? Eles dão uniforme? Não Se dão É só a camiseta Eles vão dar uma camiseta Pra você Basiquinha Calogo da empresa Que assim Já era Só isso que vão te dar Então o que acontece? Galera tem que comprar calça Pra trabalhar Se dão calça As vezes é ruim Veio muita gente Da Flex Tronics Aqui Comprar calça Pra trabalhar Eu perguntei Por que né? Quando eu começo A mudar O algoritmo Da coisa Eu pergunto Por que? Viu? Não tem uniforme? O cara falou assim Pra mim Viu? Até tem Mas a maioria Dos uniformes É tactile Aí Passa tudo na calça Você fica Se coçando A tarde inteira Ele falou Não vale a pena Trabalhar com tactile Compensa trabalhar Com jeans Porque o jeans Ele é mais reforçado Ele é mais grosso Então as pessoas Acabam comprando mais Pra trabalhar Falei É Verdade né? Isso Não vamos discordar Porque é verdade Então Muitas empresas Compram com a gente Também Centro Empresarial Bardella É A turma dos Soluções Em solda RA Engenharia VK Engenharia É Latitude Trabalhos Nas alturas Acho que assim O logo deles Qual mais Que compra com a gente Julio Calil Construtora É Como é que é o nome Daquele cara O Euclésio Do Campolinha Não lembro o nome Da empresa dele Eu vou falar o nome dele Então todas essas pessoas Compram com a gente O jeans Pra trabalhar Então eles vão lá Vem Comprando atacado Dão pras pessoas Normalmente É média de 100 calças Por empresa Tá? Por empresa É uma média de 100 calças Que eles pedem 50, 100 Depende Do número De funcionário Depende do número De funcionário Porque normalmente É duas calças Pra cada funcionário Se tiver 10 pessoas Na empresa Já é 20 calças Entendeu? Se tiver 20 pessoas Já é 40 calças Então é de 50 Pra cima Entendeu? Então Isso quando não Comprou mais Quando a pessoa Não fala Ah vou comprar 3 Pra cada funcionário Porque é pra Passar a semana inteira Tudo mais A calça manja Blá 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 Enfim é isso galera Feriado sim Vende bem Feriado é um bom dia Pra vocês trabalharem Principalmente com jeans Vocês vão vendo Que vai saindo as coisas Aqui tá Eu vou dar uma Deixa eu ver se já organizou tudo Acho que já organizou tudo Eu vou ter que trazer Mais calças Mondins Que tá faltando White leg Agora eu acho Que eu vou pra São Paulo Ou amanhã Ou na segunda-feira Amanhã o detalhe É que só vai estar aberto Um fornecedor meu Segunda-feira vai estar aberto Dois Só que segunda-feira Se eu for segunda Eu vou atrasar Eu vou chegar na loja Umas 11 horas da manhã Mas vale a pena Por quê? O que é o que tá faltando Aqui na loja É as calças premium Que dá mais lucro Calça Básica Da promoção Não dá tanto lucro assim Então é isso galerinha Daqui a pouco Chega mais clientes Normalmente o horário Que dá uma travadinha Agora é o horário de almoço Aí dá duas Três horas da tarde Já começa a chegar a gente Sem parar Igual hoje cedo Tá Então É isso Tamo junto Vamos que vamos Boas vendas pra todos vocês Se precisarem comprar com a gente Vou deixar aqui o link Na descrição Do nosso site Do catálogo Das peças A gente trabalha com lista De oferecedores Você pode comprar comigo Pode comprar com o fabricante Pode comprar por encomenda Pode trabalhar com indicação Aí é você que escolhe O jeito que você quer estar trabalhando Fechou? Tamo junto Vamos que vamos Até a próxima Tchau 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 Tchau